O que vai ser de mim sem ter você? Não vou ser porta, ver você partir Que juro, pois não saberei De joelho eu fico a teus pés Mas não há amor de peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de pastão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu me perder vou morrer de pastão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Coladinho no coladinho Louco, ouça a boa de tomar cachaça? Boa no coração Isso aqui é pra quem tá amanecendo na cachaça que nem eu Todo mundo vem Só você que não Eu não vou nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Vai Liga meu amor E me diga por favor Alô Jaisão, aquele abraço aí Jaisão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Pela pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Você e você só sem beber Doei chorar Cadê você? Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou inventar Hoje sem você só sem beber Doei chorar Puxo do cavaco O alagoano estourado Dançando Polatino 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 Fala, Benício Vai Vamos beber Não tem ser humano No mundo que porta Segura uma dor E eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Ah, coisa boa Saudade de você É ou não é? Cachaça e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz E você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebêzinho aqui é todo teu Esse bebêzinho é para o Amazon Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Pode vir Esse bebêzinho aqui é todo teu Esse bebêzinho aqui é todo teu Dançando Dançando Polatino Polatino Bola Não tem ser humano No mundo que porta Segura uma dor Eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhar pra mim com esse sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebêzinho aqui é todo teu Esse bebêzinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebêzinho aqui é todo teu Esse bebêzinho aqui é todo teu Oh, calãozinho gostoso Bola 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 Colatino Colatino Basta Isso aqui é com o Almeida Ele não bebe não O dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar eu choro Se for pra beber eu quero Se for pra te ter feliz Só assim Vá Volta a sorrir Volta a sorrir Colatino Colatino Morra Nada de arem Eu só quero o meu bem Não ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou você, ela não vem Eu fico perturbado, bebochado, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adiantou hoje a festa, a parra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor, e quando estou dominando De vez, vai, apaixonado Eu tô querendo fazer de novo Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Colatino morado Fuge do cavaco, o alago está estourado Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Passei já, saí do chão Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo 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 Eu confesso que chorava Com saudade de você Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você 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 Eu amo eu amo você Eu amo eu amo você E essa noite é você Pra construir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem de várzea dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite Pra construir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem de várzea dos nossos lençóis Bora coração Vamos beber ali Era um dia bonito Quando ela chegou A assia no rosto amada E o sol queimou Dizem que tava cansada Sem lugar pra ficar Eu tive pena do teu pranto E disse pode dar Como se me conhecesse Ela me falou O teu passado de aventura Que ela passou E eu sei nem o preconceito Com amor te aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me passei Mas um dia sem motivo Ela me falou Eu vou embora do barraco E do teu amor E do teu amor E do teu amor E do teu amor A culpa daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Eu me enganei Quando eu dizia Tenho três mulheres Pode no Brasil já Já pode ter três mulheres Tchau Tchau Amém.